Me responde aí, 0,6 hora é igual a quantos minutos? Esse tipo de exercício, se a gente não fizer com calma, a gente erra mesmo. Porque se você olha de cara aqui, a gente já pensa em 0,6, já associa com 60 minutos. Mas, será que está certo? Então, vamos lá. Esse tipo de questão, como eu falei para vocês, já acaba gerando muito erro. Por quê? Porque uma hora, a gente não usa 10, 100 ou 1000. Uma hora é igual a 60 minutos. Então, eu estou relacionando o 1 aqui, não com 10, 100 ou 1000, para ser o algarismo aqui e só mudar a vírgula. E não, o 1 é com 60. Isso mesmo. Agora, é o seguinte, se uma hora é 60 minutos, eu quero saber de quantas horas aqui? De 0,6. Ou seja, eu quero saber, ó, menos de uma hora vai ser igual a quanto? Vai ser igual a x, certo? O que a gente faz aqui? A gente vai fazer a multiplicação cruzada, né? Primeiro, deixa eu montar aqui a proporção para ficar bem fácil de entender. Então, eu tenho 1 está para 0,6, assim como 60 está para x. Agora sim, a gente vai fazer a multiplicação cruzada. 1 vezes x é igual a x. 60 vezes 0,6. Vamos fazer aqui no cantinho, tá? Então, eu tenho aqui, ó, o 60 e o 0,6. Eu vou montar a continha aqui, porque é um número decimal. E aí, fica mais fácil a gente entender a resposta aqui. Então, 6 vezes 0, 0. 0, 6 vezes 6, 36, tá? Esse 0 não precisa. Como eu falei para vocês, por que eu gosto de colocar a continha quando é número decimal? O que eu consigo ver, ó, que eu tenho um número depois da vírgula. Ou seja, aqui eu tenho uma casa decimal. Aqui em cima não tem casa decimal. Mas a minha resposta precisa ter uma. Então, aqui, ó, para ter uma casa decimal, eu também preciso ter um número depois da vírgula. à direita da vírgula. Então, o que a gente faz? Preciso colocar uma vírgula aqui. Então, quanto que ficou? Ficou 36. Opa, faltou uma perninha. 36 minutos. Então, x é igual a 36, que é a resposta da letra B, tá? Então, muita gente olha aqui, já vê o 0,6, já pensa em 6 ou pensa em 60, relacionando a questão aí do 1 com 10 ou 1 com 100. Mas, quando a gente está falando em tempo, tá? Isso não acontece, tá bom? Uma hora é 60 minutos. Então, a gente precisa fazer o cálculo aqui para encontrar a resposta certa, que nesse caso, ó, é o 36, tá? Então, muito atento a essas questões aí com hora, tá bom? Então, foi a dica de hoje. Eu espero mesmo que vocês tenham gostado. Se você gostou, já deixa o seu like, já se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder o próximo vídeo. A gente tem vídeo todos os dias aqui no canal. Eu te espero aqui amanhã. Um super beijo, então, e tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Legendas por Quintena Coelho